Olhando pra toda a grana que eu fiz Parecendo aquário, só não tá difícil Gostosinha patricinha de Nikit Ela quer me dar dentro do carro, bicho Carro bicho Carro bicho Carro bicho Carro bicho Carro bicho Carro bicho Olhando pra toda a grana que eu fiz Jogando pra mim dentro do carro, bicho Tu conhece a tropa do ringueça Essa baby só usa melissa Aprovando a porra toda nesse visa Ela querendo dormir com a minha camisa Que é Versace, com Brás e limpeza No iate, ela te fascina Todas suas amigas, você é minha preferida Sentando de biquíni, rolando na piscina Olhando pra toda a grana que eu fiz Olhando pra toda a grana que eu fiz Parecendo aquário, só não tá difícil Gostosinha patricinha de Nikit Ela quer me dar dentro do carro, bicho Carro bicho Carro bicho Carro bicho Carro bicho Carro bicho Carro bicho Olhando pra toda a grana que eu fiz Jogando pra mim dentro do carro, bicho Carro bicho Carro bicho Carro bicho Carro bicho Obrigado.